Música Nesse período da igreja a gente está pensando sobre o cristão contagiante O outro é contando aquilo que Deus fez em nós e por nós Perdi família, larguei família, larguei casa, larguei tudo Quando a gente não tem Deus, nós não temos vida Algo precisava ser feito, o que aconteceu depois disso? O que aconteceu? Música Essa é a minha história Música 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 Música